Olá pessoal, eu sou a Erika Fernanda do Artes da Nandateli e essa é a peça de hoje, uma bolsinha de mão com bolso transparente. Olha que legal! Esse bolsinho, ele cabe um celular de até 5 polegadas, esse aqui é um pouco menor e olha como que ele fica bem legal. Tem essa aba, olha que bonita, ela é toda embutida, olha só, olha a parte traseira, dentro da bolsinha tem um espaço legal que cabe documentos, dinheiro, cartões, chave. É uma peça bem fácil de confeccionar. Coloquei essa alcinha também de mão, essa alcinha, a aula dessa daqui pronta, eu tenho lá no grupo do Facebook, se você quiser só acessar, vai estar o link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vou pedir para você se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, se você gostou, dê um joinha, porque isso ajuda muito e segue o passo a passo. Olá, pessoal! Para fazer essa bolsinha de mão, vamos aos materiais. Plástico cristal, pode ser o 20, na medida de 11 por 22, para a aba. Você vai precisar de dois tecidos de 13 por 20 e uma manta para estruturar um dos lados, tá? Não tem necessidade de ser os dois lados. Tecido principal de 15 por 21, os dois estruturados em manta, aqui estrutura em manta R1. Você vai precisar de tecido de forro de 15 por 21 também, dois tecidos, vai precisar de viés, vai precisar de dois zíperes de 25 centímetros cada, botão imantado e um alcinho também para você estar colocando. Isso é opcional, tá? Quem não quiser colocar, não tem necessidade. Vamos começar pela aba. Então, já tenho um lado estruturado. Vou colocar o meu outro tecido em cima, direito com direito, tá? Ou estampa com estampa. Em um dos lados, eu vou arredondar, tá? Eu vou estar usando esse carretel de fita para estar arredondando. Então, em um lado da peça, você vai arredondar dois lados, tá? Aí, no outro lado... Bom, vamos alfinetar aqui para ficar tudo alinhadinho, tudo certinho, né? Aí, do outro lado, eu vou pegar a minha régua e vou estar fazendo uma marcação nas extremidades das laterais de 3 centímetros. Só fazer um pontinho. Depois, na parte de cima, eu vou entrar um centímetro. Fazer uma marcação de um centímetro. Faço de um lado e faço do outro. E depois, eu vou ligar esses pontos. Então, eu vou fazer uma linha na diagonal. Ligando um centímetro até a parte de 3 centímetros. E vamos ter esse resultado. Você vai à máquina e vai costurar um pezinho de máquina, tá? Para dentro dessa marcação, tá bom? Então, vamos lá para a máquina. Olha só, já fiz a costurinha. E agora, é só refilar. Vou estar usando a tesoura de picote mesmo. Mas você pode estar usando a sua tesoura normal. Lembra de picotar um pouquinho nas partes arredondadas. Só desvirar. Pode ir ao ferro, afentar bem essa costurinha. Deixa tudo. Bem esticadinho. E agora, é só você pespontar toda a volta, tá? Vamos lá para a máquina e pespontar nessa abinha. Pesponto pronto. Olha só. Já aproveita e já coloca o botão emantado. Então, eu vou centralizar essa peça aqui, fazer a marcação central. E vou fazer a marcação para colocar o botão. Você pode descer 2 centímetros, já é o suficiente, tá? 2 centímetros no centro. Faz a marcação e coloca o botão. Prontinho. Já coloquei o botão. Já coloquei o botão. Vamos reservar essa parte agora. Vou pegar o meu viés, juntamente com o meu plástico, e vou cortar dois pedaços, mais ou menos, na medida do plástico. Tá? Vou dobrar o meu plástico, já pode deixar a outra parte pronta também. Vou pegar um viés e vou encaixar o plástico dentro desse viés. Você vai já ir prendendo com a presilinha, pode, para ficar mais fácil, pode ir prendendo. E agora, eu vou colocar o meu zíper. Então, eu vou colocar o viés por cima do zíper. Prontinho. Já encaixei, já aproveitei e coloquei a parte de cima também do viés, no outro lado do zíper. Agora, eu vou pegar a minha parte principal e a gente vai posicionar aqui, onde vamos achar a marcação, onde vamos posicionar. Eu vou pegar a minha régua e vou fazer uma marcação de três centímetros na minha parte principal. Então, eu vou fazer um tracejado aqui, uma linha de três centímetros. Depois, eu vou subir um centímetro, tá? Então, ou seja, eu faço uma marcação de dois e depois uma marcação de três centímetros. Vou pegar a minha aba. Vou deixar a parte da frente para cima, tá? O botão fica para baixo. Vou centralizar, achar o meio da parte da minha aba. E também, já pode até fazer uma marcação aqui, para ficar mais fácil, olha. E vou achar também o centro da minha peça principal. Vou fazer uma marcação também, para ficar mais fácil. E aí, eu vou posicionar a minha aba naquela marcação de três centímetros, tá? Naquela linha de três centímetros, eu coloco a minha aba. E faço uma costurinha de segurança, prendendo essa minha aba. Pronto, eu fiz a minha costurinha de segurança. E agora, eu vou colocar o zíper. É a parte do bolso transparente. Então, eu dou uma ajeitadinha aqui nesse biais, para ficar bem alinhadinho. E eu vou colocar por cima da minha aba. Vou colocar naquela linha, naquela marcação de dois centímetros que eu havia feito, tá vendo? Olha só. Nessa linha aqui. Ajeito aqui, prendo o meu viés com o zíper. E prendo do outro lado também. Confiro, né, se tá batendo os dois centímetros. Olha lá, dois centímetros, dois centímetros. Prendo. E vou pra máquina, pra fazer essa costurinha. Aí, você pode rebater, tá? Duas costurinhas. Costurinha pronta. Olha só. Tudo embutido. A abinha não aparece dentro do bolsinho. Também não aparece aqui. Tá tudo embutido. Vou aproveitar e vou colocar o meu zíper principal. Então, eu vou colocar ele virado, direito com direito, na minha peça principal. Eu gosto de fazer a costurinha de segurança. Vou tá fazendo a costurinha de segurança primeira, tá? Se você tem habilidade, já pode colocar os dois juntos. Então, olha, fiz a costurinha de segurança. E agora, eu vou colocar o meu forro. Vou alinhar todo mundo aqui. Vou colocar ele direito com direito, tá? Pra ficar tudo certinho. Prendo. Prendo. E vamos lá pra máquina costurar. Aqui, eu já vou usar o calcador pra zíper, tá? Olha lá. Já fiz a costurinha. Ajeito bem esse forro. Quem quiser prender, pode prender. E agora, eu vou rebater essa costura. Vou aumentar o meu ponto pra 3,5 e vou rebater. Prontinho. Vou colocar o cursor no meu zíper do bolso. Olha só. Já fiz as costurinhas nas laterais e já refilei, tá? Agora, eu vou pegar a minha alcinha. Tá vendo? Já tá pronta. Essa alcinha já tá pronta. Você pode fazer ela em tecido também, se você preferir. Posso deixar a medida lá embaixo pra você tá fazendo a alcinha com... Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Do meu lado direito, acima do zíper, na verdade, em cima do viés, tá? Do viés de cima. Você já pode colocar aquela meia argolinha, tá? Aquele tecidinho com a meia argolinha. Faz uma costurinha de segurança. Um fim. Pra ficar presinho aí do lado, tá? Aqui é onde iremos pendurar a alça. Olha só. Costurinha pronta. Vou fazer o outro lado da minha peça. Vou fazer a mesma coisa. Colocar tecido principal com tecido principal e depois o forro. Já fiz o outro lado e coloquei o cursor. Agora, vamos fazer o fechamento. Vou colocar direito com direito, tá? Parte principal com parte principal. E forro com forro. Vou alinhar todo mundo aqui. Lembrando de prender todos os lados, pra não ficar torto, pra não sair do lugar. Aqui, como estamos usando um plástico cristal, melhor tá prendendo com as presilhas, tá? Vendo também a parte do fundo. O forro, a mesma coisa. Aqui, se quiser ajeitar a abinha, pra não atrapalhar, na hora de fazer fechamento, pode ajeitar. Eu não dobrei ela, eu só empurrei ela pra dentro, de forma que eu consiga passar o calcador pra tá costurando aqui nas laterais, tá? O forro também, vou alinhar. O forro pode alfinetar. Lembrando de, na parte do fundo, deixar um espaço para poder respirar essa peça, tá bom? Então, vamos lá costurar. Costurar a parte principal primeiro, e depois a parte do forro. Olha, já costurei toda a peça. Vou cortar aqui as laterais, as pontinhas, e é só desvirar. Olha que bonitinha a nossa bolsinha. Já tá pronta! Lembra de ajeitar o fundo, fazer o acabamento da parte de dentro. Antes disso, tem que colocar o botão, o outro lado do botão magnético, tá? Então, você faz a marcação, aproveita que o forro está aberto ainda, e coloca o botão. Olha a parte de trás com o bolso transparente. E aqui, já vou colocar o botão. Olha só, minha amiga. Nossa bolsinha de mão está pronta. Vou colocar a alcinha. Lembrando que a alça você pode fazer de tecido. Essa alça tem lá no grupo do Facebook, onde eu ensino a estar fazendo essa alcinha. Você pode entrar lá e assistir a aula. É só estar lá no grupo. Olha que bonita! Uma carteirinha com tamanho bem bacana. Você pode estar colocando documentos tudo dentro. A parte de fora, olha só, vou abrir. Olha como que ela fica. Fica muito bonitinha essa carteirinha. Se você quiser, aqui nessa parte de cima, tá usando um corzinho, um outro tipo de tecido, fica bem sofisticado, fica bem legal. Bolsinho transparente. Cabe um celular de 5 polegadas. Se você quiser um pouquinho maior, o celular for maior, é só aumentar um pouquinho as medidas. Espero muito que você tenha gostado. Fique com Deus. Obrigada por estar aqui assistindo até o final. E até a próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau.